Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, não esquece hein, deixa aquele like, se inscreve e vamos para o que interessa, porque acabei de chegar aqui na minha casa, onde eu tento ter uma noite de descanso tranquila, mas infelizmente é impossível, porque devido o barulho, gritaria, televisão alta, corre-corre, arrasta-arrasta de móveis, é impossível você sentar no sofá, conseguir assistir uma televisão tranquilamente, sem que você escuta tudo isso que eu acabei de falar e vou repetir, gritaria, corre-corre, arrastação de móveis, televisão alta e por aí vai, eu vou deixar aqui gravando para vocês poderem tentar escutar o que eu estou passando, daqui a pouco eu volto, vou deixar aqui pelo menos uns 2, 3 minutos gravando para vocês poderem escutar, filmando aqui a florzinha como sempre né, eita florzinha bonita, e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.